Oi meus amores, tudo bem com vocês? Voltei com o vídeo que vocês estavam me pedindo muito, mas muito mesmo Que é o tour aqui do cantinho do Arthur Sim gente, demorei um pouquinho pra trazer esse vídeo pra vocês, né? Isso é porque eu tava me adaptando aí à nova rotina Se você é nova no canal, tá chegando agora, seja muito, muito, muito bem-vinda Eu sou a Camila Almeida, mais conhecida como Carecora Sou mãe de três filhos, sim gente, um adolescente de 13 anos Uma princesa de nove E agora o Arthurzinho aí de 50 dias Então eu já vim trazer o tour do cantinho dele pra vocês Lembrando que isso aqui não é o quarto dele, nós estamos compartilhando o quarto Então se você é a mãezinha e do outro lado também vai precisar compartilhar o quarto com o seu bebê O seu espaço tá curtinho, então vem aqui comigo porque eu vou dar dicas pra vocês Porque eu achava que eu não conseguiria colocar o Arthur nesse quarto Mas ele coube e ele tá aqui com a gente, então vem ver o cantinho do Arthur Bom pessoal, entrando aqui no meu quarto, ó, esse aqui é o meu quarto Ele é um quarto relativamente grande, eu não sei dizer pra vocês a medida dele Mas cabe tudo, cabe meu guarda-roupa, cabe a minha cama, a cômoda e o berço do Arthur E dá pra passar tranquilo, tranquilamente, ó Tá vendo, é um espaço legal que sobra Então entrando aqui, ó, nós temos a minha cama Que claro, a cama também está temática em comemoração, né Em tudo em relação ao Arthur Porque a decoração dele é de raposinha Então eu recebi esse jogo de cama da Veste Casa E eu deixei pra usar exatamente quando eu fosse gravar o tour pra vocês Então, ó, gente, tava super ansiosa pra usar Então aqui tá a nossa cama Tá? Então, normal, tá? Só mudei a cama de lugar porque eu acredito que no tour anterior A cama tava aqui do outro lado Então deixei a cama aqui, ó Temos um espaço bem interessante aqui Então dá pra passar tranquilamente Temos um espaço aqui, ó Que dá pra passar tranquilamente E outro espaço aqui Que dá pra passar tranquilamente Então, pra quarto compartilhado Isso que era importante A circulação e principalmente com o neném no colo, né Então esse é o outro ângulo da nossa cama Ficou assim Já coloquei aqui a almofadinha do Arthur Que é lá do ateliê Arte Cris Eu vou mostrar tudo pra vocês E vou deixar aqui no box de informações Tudo da onde que é cada coisinha aqui do cantinho Dele Então aqui, gente Pra ajudar nas madrugadas Eu coloquei esse abajur de toque, ó Tá vendo? Então quando ele faz os barulhinhos dele Só encosta, ó Pode encostar em qualquer lugar dele, ó Na parte que tem ferrinho Que ele acende, tá vendo? Então tem me ajudado bastante esse abajur Então virando pra cá Vou mostrar pra vocês Aqui eu tenho a cômoda do Arthur Também vou deixar pra vocês a marca Da onde que é Ela é muito espaçosa Muito legal, ó Vou mostrar pra vocês Mas depois qualquer coisa Se vocês quiserem Eu faço um tour dela Ó Tá vendo? Aqui eu deixo algumas coisinhas De cuidado com ele Aqui tem calças Separadas, né? Tá tudo separadinha Eu não gosto daquele sisteminha, sabe? Que tá na moda agora Eu gosto assim Então aqui eu tenho calça com pé Calça com pé que vira Calça sem pé Aqui outras calças mais bonitinhas Assim, às vezes quando a gente vai sair Ou vai receber uma visita Sabe? Então assim Tá divididinho assim Aqui eu tenho Bóris Então também tenho Bóris de manga curta Bóris de manga comprida Tem macacãozinho curto Tenho Alguns conjuntinhos de calor Aqui o estoquezinho de remédio dele E assim É a segunda gaveta Mas depois eu faço um tour detalhado Se vocês quiserem, tá? E aqui, ó Eu deixei Fraldinha de sair Fraldinha do dia a dia Fraldinha de boca De sair pequenininha Aqui eu tenho meia de sair Meia de ficar em casa Sim, eu divido tudo, gente Aqui tem coelho, né? Embaixo os coelhos de sair Em cima os de usar em casa Aqui tem luvinha Aqui tem babador E toquinha, tá? E aqui, ó Tem fraldinha também Pequenininha, sabe? De boca, de sair Então, tá tudo aqui E aqui nesse lado de cá Tem umas fraldas ali Que é as fraldas que eu uso à noite, né? E aqui tem os macacões Que estão servindo nele De usar em casa no momento Então ele tem um guarda-roupa também Se vocês quiserem Depois eu faço um tour Que fica lá no quarto das crianças E aqui eu coloco os macacões Do dia a dia Os que estão servindo Então, eu vou lá Pego, né? Os que estão servindo Coloco aqui E daqui já saem os macacões Das doações Então, por enquanto São esses que estão servindo nele Fora os que estão pra lavar E aqui eu deixo os pacotinhos De fralda da noite E as reposições aqui de cima Então, logo aqui em cima da cômoda Eu deixei Esse... Esse conjuntinho Eu quis um conjuntinho Assim De... Acho que é crochê Não sei Eu esqueci, gente Qual que é a técnica Desse aqui Quem fez pra mim Foi a Fátima Maravilhosa Vou deixar o Instagram dela Aí pra vocês Ela também tá Gravidíssima Então, se vocês quiserem Corre Antes que o Victor nasce E ela não consiga fazer Pra vocês também Então, ela fez esse kit Pra mim Ela fez também uma bandeja Só que ficou muito grande Eu acabei não usando E aí eu vou usar pra outra coisa Então, aqui eu coloco as fraldas Que eu uso no dia a dia Tá? As fraldas do dia mesmo Porque, como eu falei pra vocês A da noite Eu deixo ali guardadinha Aqui temos Cotonete e algodão Nesses... Que ela fez aqui, ó Bonitinho Nesses potinhos Tá vendo, ó? Eu deixo aqui em cima Do aparelhinho da Neste Porque como é um quarto compartilhado Tem que ter As nossas coisas também, né? E aqui Eu deixo a cestinha Das coisinhas dele também Que eu uso no dia a dia Então, o que eu não uso tanto No dia a dia Eu acabo deixando aqui Tá vendo, ó? E aí as coisas que eu uso mais No dia a dia Eu deixo aqui Que é o do banho da noite Do banho do dia O perfuminho Do dia a dia A pomadinha Tudo Então, eu deixo aqui Mais fácil o acesso Pra poder utilizar Nessa cestinha linda Que é uma raposinha Sim, o tema escolhido Eu devia ter falado antes, né? Foi o tema de raposinha Aqui pro cantinho do Arthur Eu gosto muito de raposinha E eu me baseei muito Nos meus gatos, gente Que eles são amarelinhos Mais laranjadinhos Então, eu não quis fazer gato Eu quis fazer raposinha E eu achei que ficou interessantíssimo Logo subindo aqui, ó Temos a nossa parede de tecido Que eu mantive Esse chevron preto Porque eu acho que tem tudo a ver Com a decoração de raposinha Se você olhar num todo Olha como ficou interessante Muita gente Muita gente Deu opinião A roupa de cama A roupa de cama do Arthur E aí eu uso esse trocador aqui E aqui em cima Eu coloco um coelhinho Pra não ficar geladinho, né? Às vezes ele faz um xixizinho Então aí eu sempre troco Esse coelhinho Abro ele Fecho, enfim Eu deixei ele menorzinho Agora pra vocês verem Mas geralmente Ele tá forradinho Aqui em cima E tá um perigo já Gente, esse trocador Ele já está rolando Então não tá dando Pra deixar ele aqui sozinho Não De jeito nenhum Subindo aqui Eu coloquei esse letreirinho Do nome dele Que é da papel com pano Também vou deixar o Instagram Pra vocês Fiquem tranquilas E olha que coisa linda Gente É engraçado Que eu falava assim Antes de eu ver o Arthur, né? Antes dele nascer Eu falava O Arthur vai ter essa carinha Eu olhava pra esse bonequinho Eu falava Nossa, ele vai ter essa carinha E realmente Ele parece muito com o bonequinho Eu acho tão lindo E ficou assim, ó Coloquei ele nessa prateleirinha Prendi ali atrás, né? E aqui temos uma raposinha Essa prateleira Dessa madeirinha Eu comprei no Mercado Livre Eu não sei se eu tenho o link Mas é fácil achar, tá, gente? É só colocar a prateleira Madeira Pinus Não é difícil de achar, tá bom? Aqui em cima Eu coloquei Esses enfeitinhos Que são lá da Riso Que também são de madeira Pinus Então eu coloquei a alquinha Que tem tudo a ver, né? Com a nossa raposinha E aqui desse lado Eu coloquei uma raposinha também Que é da mesma madeirinha, né? Ih, caiu Não era pra você ter caído Eu coloquei uma caixinha aqui Porque ela tá muito baixinha Aí fica escondendo E não tá bonita essa caixinha, né? Mas eu preciso colocar um Alguma coisinha mais bonitinha Pra aumentar a altura dele ali Aí aqui eu coloquei as raposinhas, né? Que a Papel com Pano me mandou Na verdade é o Arthur e a Karina, né? O Caio eu deixei ali dentro do berço Então eu quis colocar o casalzinho aqui Que eu achei que ficou bem bonitinho, ó Bem interessante Bem mimoso Bem carinhoso Bem lindão E aqui em cima eu coloquei a flâmula Que foi usada Lá na decoração do hospital Lá na porta de... Negocinho de porta, sabe? Do hospital E ficou tão lindinho aqui, gente Eu achei que ficou bem charmosinho, ó Combinou bem com o chevron, né? Ó E eu acho que o composê todo Ficou bem interessante Ficou bem delicado Não ficou muito excesso, né? Eu tinha medo de ficar Muita coisa Por ser um quarto compartilhado Há quem vai dizer que tem muita coisa Mas pra mim Ficou bem interessante Porque eu consegui dividir bem O meu quarto Do cantinho dele Então se você olhar assim Só desse ângulo aqui Você vai entender Que aqui é um cantinho de bebê E não um quarto de casal Logo ali em cima Nós colocamos a nossa televisão no suporte O que tá ótima Pra gente Então assim Deu pra agregar bem As nossas necessidades Com a necessidade dele Virando aqui Eu tenho esse outro quadrinho Que eu vou deixar pra vocês aí Que é do Instagram da Jana Que ela mandou o quarto O quadrinho E as lembrancinhas dele de nascimento Então eu coloquei ali Eu ia colocar aqui Mas eu achei que ia ficar Muita informação aqui desse lado Então eu coloquei ele ali Naquela parede E ficou lindo Logo aqui Temos a decoração mais importante Do quarto Que está dormindo Que se chama Arthur Olha gente Só dorme com esse paninho Tem que ficar segurando Pra ele não puxar pro rosto Eu vou tentar fechar aqui Pra vocês verem melhor O protetor dele Então logo aqui nesse cantinho Ficou o berço Tá? Eu achei que ficou bem legal Ficou um espaço interessantíssimo Dá pra passar tranquilo Então não se preocupem Eu não estou ficando Com as minhas canelas roxas Por conta do berço E da cômoda Se vocês me verem Com a canela roxa É porque eu sou desastrada E não é por conta Do quarto do Arthur Então aqui ficou o berço dele Esse imóvel Também é da papel com pano Olha que coisa linda Gente Ele fica vidrado Olhando Tá vendo? A gente falou Ai É muito colorido Gente Criança gosta de cor E esse do imóvel Foi bem legal Porque ficou bem colorido E ele adora Gente Ele fica vidrado Olhando Aí aqui eu fiz a cabeceira Com esse tecido O que eu fiz? Gente Eu pedi pra Cris Que eu queria Misturar essas cores Eu queria trabalhar com o verde Porque eu já tinha o verde da parede E eu não tinha intenção de pintar Então nós trabalhamos com o verde Com o laranja E esse beijinho No caso E ficou bem legal Esse colorido Ela fez exclusivo Então assim Eu falei Cris Eu quero desse jeito Então ela fez Então se vocês quiserem igual Pode copiar Não tem problema Eu falei Olha eu quero uma almofada desse jeito Eu quero um segura bebê desse jeito Então foi assim Aí eu uso bastante Esse segura neném Se bem que agora Ele tá usando bastante Ele é uma almofada de amamentação Né Pra poder apoiar ele Aí nas laterais Gente É que tá difícil de ver Mas lá no Instagram Eu vou deixar fotos bem detalhadas Pra vocês darem uma olhadinha Tá A intenção era Ele não tá aqui no berço Mas ele precisa estar junto E pra eu gravar Ele precisa estar dormindo Então O lugar dele dormir É aí Logo Nós estamos Invadindo a privacidade dele Aqui ao lado Gente Ó A gente fez trança Tá vendo De fora a fora Eu não sei Quanto mede Essa trança Mas a Cris fez a trança De fora a fora Uma trança Muito gordinha Muito bem feita Tá vendo E aí a gente Optou pelo Laranja Verde água E esse quadriculadinho Né É quadriculado Deve ser E aí Fizemos de fora a fora Aqui atrás Não tem aqui só A cabeceira Porém O senhor Arthur Dorme mais desse lado Porque é mais fácil Pra mim Eu já levanto Dali Já olho ele aqui E ele tem usado Muito Gente Essa almofada De amamentação Pra apoio Então eu não fiz ninho Eu não gosto de ninho Eu acho ninho Uma coisa muito legal Mas eu acho que dura pouco Né Porque a criança Cresce muito rápido E fica batendo o pezinho Então a gente tem usado A almofada de amamentação Pra apoiar ele assim Pra dormir E ele tem amado Tem sido super confortável Pra ele Melhor do que travesseirinho Sabe Porque aqui ele fica Abraçadinho Na almofada E aí assim Ficou o bercinho dele Tá vendo E aqui tá o Caio Gente Lembra que eu falei pra vocês Que eu tinha O Arthur A Karina E o Caio Olha que lindinho Aí o Caio Eu deixo aqui dentro do berço Vez ou outra Ele aparece em alguma foto Eu trago ele pra cá Pra lá E aí assim Ele vai aparecendo Sempre nas fotos Aqui eu tenho Um outro mobilezinho Que faz um barulhinho E aí às vezes eu troco Como aquele ali É muito comprido Eu tenho medo dele puxar Né Ah ele é pequeno Mas ele já tá bem esperto Então eu deixo esse aqui Que é bem coloridinho também Chama bastante a atenção dele Então ficou assim Ó O bercinho Tá vendo E a cômoda Aqui do outro lado Ó E a minha cama Esse espaço bem interessante E super super usável Agora eu vou mostrar pra vocês Uma coisa que é a cereja Do bolo desse cantinho do Arthur Tcharam Gente Para tudo Nesse tapete Que a Fátima fez De presente pro Arthur Gente Ó Ele é todo de crochê Lindo Eu confesso pra vocês Que eu morro de dó de usar Mas Tem que usar né gente Olha que lindo Ele ficou bem aqui ó Bem na entradinha aqui Da sacada Tá vendo Aí as vezes eu abro Pra ele tomar um ventinho Um solzinho Hoje eu não vou abrir Porque tá um friozinho Lá fora Tá um tempo bem friozinho Tá bem nubladinho Lá fora Então hoje tá fechadinho Bem aconchegante Pra ele dormir aqui Então ficou assim ó O tapetinho O bercinho dele A cômoda Os utensílios dele né De utilizar A decoração Eu achei que ficou muito legal Porque eu soube dividir O que é bebê E o que é adulto né Dividiu bastante E essa era a minha maior preocupação E a minha maior intenção Agora eu vou falar pra vocês Um pouquinho do berço dele Né Que eu já falei pra vocês No vídeo de montagem Ele é um berço Pé palito ó Bem o estilo que eu queria Um estilo mais retrô Uma coisa retrô moderna né Porque tá super em alta É da marca Heller Vou deixar aqui pra vocês E é um bercinho Que ele vai virar Uma minicama no futuro Eu vou deixar a foto aí pra vocês Da minicama Que ele vai virar Então a intenção dele Da intenção de quando eu comprei ele Era exatamente isso Porque eu vou poder usar Por muito tempo Porque ele é um berço caro Muito caro Então eu quero usar ele Por bastante tempo Ele é uma madeira muito boa Uma madeira bem grossa Bem durinha Então eu quero usá-lo Por muito tempo né A cômoda também É pé palito ó Tá vendo gente E eu achei ela chiquérrima Ela é branca né De madeira Com esse detalhe Dessa madeira aqui Mais estilo madeira mesmo Lembra uma madeira De demolição ó Olha que linda gente Uma madeira muito boa Muito dura E eu acho Que vai durar muito tempo Esses móveis do Arthur E eu tenho intenção De usá-lo por muitos anos né Então o dia Se a gente se mudar Que é a nossa intenção Montar um quartinho pra ele Ele já tem os móveis dele Inclusive o guarda-roupa Que eu vou fazer um takezinho Pra vocês agora Bom pessoal Esse é o guarda-roupa do Arthur Vocês já devem ter visto ele No tour do quarto das crianças né Então é o guarda-roupa Que faz par Com aquele conjunto né Que eu mostrei pra vocês Também é pé palito ó Não sei se deu pra ver aí Mas ele é pé palito E ele tá bem cheinho Não vou fazer tour agora Mas vou mostrar pra vocês O que eu falei dos macacões ó Então as roupinhas dele Ficam aqui As maiores né E aí conforme Ele vai perdendo lá Eu vou repondo Com as que estão aqui ó E aqui atrás Eu tenho o estoque de lencinho Então na verdade Esse guarda-roupa Ele não tem uma organização Assim né Tipo ele é meio que um O estoque das coisas dele né Tá vendo aqui em cima Fica as bolsas Ali eu guardei Algumas lembrancinhas dele Tá vendo aqui Tem calça jeans Que ele não usou né Ainda Aqui tem macacão de calor Ó Tá vendo aqui Tem mais roupa de calor Bermuda Tá vendo Tênis Tudo que é grande Tudo que ele vai usar depois Então aí eu deixo Aqui guardado No guarda-roupa dele Mas se vocês quiserem Depois Eu faço um tourzinho Mais De como funciona Esse rodízio Das coisinhas dele Então é isso pessoal Esse é o tour do cantinho Do Arthur Rimou pra vocês aí Eu tô muito feliz E muito grata a Deus Quando Deus fez uma promessa Que me daria outro filho Eu confesso pra vocês Que eu fiquei em pânico Eu achei que a minha casa E a minha vida Não caberia a outra criança Mas quem sou eu Pra duvidar dos planos de Deus Ou questionar os planos de Deus Deus faz tudo certo Deus não escreve certo Por linhas tortas Ele escreve certo Por linhas certas Eu olhava pra minha casa E falava Nossa eu não tenho onde Enfiar uma criança Eu não sei onde Eu vou enfiar uma criança Mas Deus já sabia E eu me adaptei Então eu realoquei Algumas coisas aqui do quarto Coloquei a penteadeira Lá no outro cantinho Quem me acompanha Aqui nos vlogs Sabe mais ou menos O que a gente acabou fazendo aqui Tive que desmembrar Colocar o guarda-roupa dele No quarto das crianças Mas em contrapartida Deus preparou Que a gente também fez Uma reforma no quarto das crianças Que inclusive já tem aqui no canal Então assim Tudo foi adaptável Tudo deu certo Tem sido maravilhoso Né Eu não me preocupo Eu não me entristeço Ou não me sinto menor Por não poder ter dado Um quarto pro meu filho Né Um quarto todo só pra ele E tal Eu acho que mais do que Um espaço só pra ele O que ele precisa É o que ele tem hoje Aqui em casa Que é muito amor É muito carinho É muito beijinho Né Então é isso que seu filho precisa É isso que você precisa Na sua vida Então às vezes você tá passando Por alguma coisa Fala Poxa Mas eu gostaria Que fosse assim Mas não é Não é Não é como eu gostaria Não é na hora que eu queria A hora de Deus O momento de Deus Tudo é feito Conforme ele quer Porque a vontade dele É boa Perfeita É agradável E hoje com certeza Gente Eu não Imaginaria minha vida Com o meu quarto Como tava antes Na minha penteadeira As minhas coisas Eu prefiro mil vezes Ter o Arthur aqui pertinho da gente E não me importo De ter um monte de raposinha No meu quarto O importante é ter ele Tá bom Espero muito que vocês tenham gostado Aí desse tour Que tenha dado Ideia pras mamães Que estão aí do lado Né Tipo desesperadas Poxa eu vou dividir um quarto Vai tirar aquela identidade Do meu quarto Não tira não É só você colocar Sua criatividade aí Em ação E que tá tudo certo Tá bom Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam Como que vocês acharam Será isso que vocês estavam pensando Enfim né Vamos conversar um pouquinho Se inscreve aqui no canal Porque novidade Vida real Que a gente tem aqui Tem alguém acordando Acompanha no Instagram Gente Porque eu já postei muita foto lá E eu vou postar muita foto ainda E é isso aí Tá bom E não se esqueça Deixa o like do amor Que é muito importante Para eu saber Se vocês estão gostando Do conteúdo do canal Tá bom Fiquem com Deus Meus amores E até a próxima Tchau 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 tchau